Olá meus amigos do canal, estamos iniciando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da família do Cupido e sobre duas surpresas que o Eliseu fez para eles. Mas antes, já deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que é muito importante. A família do Cupido é muito especial para todos nós, a sua alegria nos contagia, o Eliseu sabe nos emocionar direitinho, as surpresas do Eliseu são as melhores. O Cupido pensava que só ia ser um simples vídeo, entregando presentes dos inscritos para sua família. Mas foi além disso. A primeira surpresa foi que sua casa ainda será construída esse ano. Mas não foi só falar isso, teve um processo para o Eliseu dizer. Teve que o Cupido ser vendado, entregaram dois envelopes para Isabela, que é a mulher do Cupido. Um estava com uma chave, simbolizando a chave de sua casa nova, que ainda será construída. E o outro estava com palavra dos inscritos, dizendo o quanto eles os amavam. Amava sua simplicidade, amava sua alegria, amava o seu jeito de ser. E foi uma emoção enorme quando a Isabela começou a ler aquela carta. A outra surpresa é que o pai do Cupido vai construir a própria casa do seu filho. Foi um momento inexplicável, um momento único. Agradecemos o Eliseu por tudo o que ele está fazendo por essa família. Gente, vocês gostam da família do Cupido? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Pessoal, foi esse o vídeo. Até o próximo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto